Como se estivesse desviando de cores, impressionante Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar Acabou de entrar em campo e já marcou um gol Isso é que é ser decisivo A Inter de Milão já fez as alterações a que tinha direito É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava só Que exibição de gala, que fase! Eles estão detonando Haaland Lançou pra frente Chegou e cortou Agora é com Messi Era uma boa chance Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair um gol A Inter de Milão não conseguiu fazer muita coisa neste lance Talvez se caprichar mais no passe Pode ser perigo Uma grande defesa de Cássio Inverteu bem Que belo passe Boa marcação Acabou tomando a bola Estava muito atento no lance Deve sair aí um contra-ataque O time teve uma bela chance de contra-ataque Mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes E o time mexe no placar Perfeito momento do passe E também de quem recebeu a bola Que estava em posição legal Baita jogada Eles não desistiram Até conseguiram o gol de honra Para sair no contra-golpe Precisa ser um pouquinho mais rápido Ele pode tentar chegar A batida Vai fazer goooooool Botafogo Fez um contra-ataque de Almanac De tutorial Roubou a bola Trocou passes E chegou ao bom adversário Número 1, Biti O Botafogo Já fez as alterações A que tinha direito Correta alteração O cara estava a um peso bom O que mais é que saiu Já dá pra dizer Que a fatura Está liquidada Haaland O juiz olhou para o relógio E encerra a partida Quanta emoção, hein? Uma vitória sofrida Que veio da força de vontade Da garra Para ir buscar a virada Que maravilha! Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Betting A tática e a estratégia Que dão certo É que vencem o jogo Portanto Não tem mais o que falar E bastante Especialidade No Mas O Direito É que Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Essa tinha o endereço certo. Defesa fantástica. Belo posicionamento do goleiro. Lá vem Messi. Bryce. E recebe Haaland. Haaland, a lá dá pro gol. Pegou no susto. Que segurança, que defesa do goleiro. É o segundo escanteio do jogo. Já o time adversário continua com um só. Boa intervenção do goleiro. Baimann. Boa bola, Haaland. Deyron. Tenta achar alguém desmarcado. Messi cruza. Segundo goleiro. Pra sair no contra-golpe, precisa ser um pouquinho mais rápido. Tentou o passe. Rapaz, que beleza. Ele viu uma boa opção na frente. De Bruyne. E... Espírito a pinta, vindo pro primeiro campo. Um jogo meio aí, banho-maria até agora, né? O placar poderia ser mais interessante. Mas ainda tem muita partida pela frente. Talvez o treinador precise fazer uma rechida ou duas. Ou pelo menos, praticamente, mudar a equipe. Mudar o ânimo pra ter um seguro-tempo muito melhor. Vamos pro jogo. Botafogo não pode se desestabilizar. Já tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá pra virar essa partida. Rodri. Desce. Boa bola. Pode dar certo. Limpa o lance e retoma. Preservativa. Vem o componheiro. Que ele é flexo. Desce. Desce ou riu depois dessa. Acho que nem ele acreditou na defesa. O Vasco da Gama consegue o escanteio. O Botafogo conseguiu dois até o momento. Cobraram o escanteio muito demais. Messi. Olha a bola. Defesa do goleiro. Boa defesa. Que tempo de reação do goleiro. Exagerou. Não tinha como a bola chegar nele. Inzach. De Bruyne. Tomou e saiu na boa. A medida de bola pra frente. Será que vão conseguir tirar vantagem desse seu adversário? Rice. Rice. E o time parte em contra-ataque. Tinha um monte de jogador dentro da área e nem assim eles conseguiram aproveitar. Aí fica difícil. Você me xinga. Mas o culpado não sou eu não. Chegou no tempo certo. Tenta armar o contra-golpe. A marcação foi duríssima. Ronaldo. Deixou o marcador pra trás. O goleiro estava muito atento na jogada. Mais um escanteio. Enquanto o adversário bateu dois escanteios. Opa! Tirou dali do jeito que deu. O Botafogo está fazendo boas investidas e é só continuar assim. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. E o Tom, nada mais a acrescentar e comentar. Escapou da marcação. Parece que ele não queria arriscar. Já tomaram a bola de novo. Fez o passe. E o passe. Davies. Ronaldo. Davies. Ronaldo. Deu ali um toque providencial na bola. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Passe pra frente. Rodrigo. Rodrigo. Começo. Gol. Rodrigo. Que maravilha. Aos 26 minutos. Segundo tempo. Vem os pênis na frente. Camisa 20. Fechou o zagueiro. Passar. O Brasil. Passou vencendo pela defesa e entrou na área como quem entra no palco. Um gol de recital. Agora são dois de um lado e um lado do outro. O que tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sem não. O Botafogo já utilizou quase todas as substituições. Só resta uma. Boa jogada. Foi bem para interceptar o passe. Só se livrou da bola. S. O time teve uma bela chance do contra-ataque, mas acabou errando feio. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Substituição em andamento. Neymar! Neymar! A molecada fobeu. Aprestado 3 a 0. Essa era para definir o Black Friday. Não teria como reverter na diferença de três gols depois. Zagy esticou a perna e levou melhor. Na defesa, mais uma vez, corta o passe. Virou rotina. Está ficando chato. Leva para a esquerda. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Vai um melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Subiu a luta e tampa de cabeça. Neymar. O time conseguiu o contra-ataque. Rodri. Mandou a bola direto para o ataque. A metida de bola. Compartilha o passe. Mais um corte por ali. Estava bem colocado. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Demonstra mais qualidade do que isso. O Vasco da Gama está cozinhando em banho-maria. Teremos três minutos de acréscimo. Meteu ali. Matou dali mesmo. A chance foi legal. Ele tem que ficar frustrado mesmo. A jogada foi muito boa. Faltou a botar a bola na rede. E o técnico ficou mesmo balançando a cabeça. E lá vem eles para bater outro escanteio. A equipe adversária já cobrou três. Davis. Martinez. Inverteu bem. Rodri. Chico. Fim de partida. O time até jogou com garra e determinação. Em outras partidas, talvez fosse o suficiente para vencer. Hoje, não deu. Eles perderam... O time até jogou com garra e determinar. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer né A falta de objetividade acaba prejudicando Nos momentos mais importantes Vai ser arremesso lateral Substituição Lime Com jogadas só pelos lados do campo Mais uma vez teremos lateral Arremesso lateral Bola enfiada entre a marcação Fez o lançamento pra frente A metida de bola pra frente Uma chegada bem mais forte Falta marcada Olha só raríssimos jogadores Eles teriam a ousadia ou a técnica Pra bater essa direta Passou tirando tinta da trave A tentativa foi boa Mas entre tentar e conseguir Olha a dica Tem um nome de distância Substituição está em lugar O Botafogo já fez as alterações A que tinha direito O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando O boa mexida Mais por uma questão física Do que provavelmente técnico com a tática Foi bem na defesa Foi muito bem A metida de bola Metida de bola Metida de bola ali pro companheiro Recebeu na ponta Passe pra frente Passe pra frente Agora é com o Neymar Se sair rápido pode ser uma boa chance O Botafogo se livrou do perigo que estava chegando Ele deu o bot na hora certa e acabou salvando o time Olha o chute Tem que sair mais rápido Nesse tipo de situação There will be three minutes A busca de espaço Arrancou pela direita Vem o passe Messi está na ponta Pra receber O juiz deu mais três minutos de jogo Ele viu uma boa opção na frente Roubada de bola Bela atuação da defesa Bela atuação da defesa